E o vídeo de hoje é mais um para o projeto 1001 livros para ler antes de morrer. Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Instante da Nini. Se é a tua primeira vez por aqui, espero que tu goste do vídeo de hoje. Eu falo principalmente sobre livros, mas vezes ou outra rola vídeo sobre outros temas também. Se curtiu o vídeo, dá um like, te inscreve no canal e aproveita para conhecer o blog e me seguir nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo no box de informações. Isso já acompanha o Instante da Nini, é claro que eu também espero que tu goste do vídeo de hoje, que é uma opinião de livro barra impressões de leitura, barra experiência de leitura. E para quem acompanha o Leitura Todo Dia, eu falei bastante leitura, mas faz sentido, tá? Nesse contexto, deve lembrar que eu li há algum tempo atrás o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Passou um tempo, foi na época que o cartão da Canon estragou, eu não gravava resenha como a outra máquina. Até pensei se valia ou não comentar sobre esse livro, mas como ele está indicado no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, e também faz parte da minha lista dos quatro clássicos distópicos para ler também, eu resolvi que ia comentar porque eu já falei sobre o Fahrenheit 451 e também o Admirável Mundo Novo. Hoje falaremos sobre Laranja Mecânica e vai faltar então só o 1984 do George Orwell para eu concluir esse ciclo. Laranja Mecânica conta a história do Alex, que é um adolescente, ele gosta de sair à noite para se divertir com seus druggies, com seus amigos, com a sua gangue. Mas a diversão do Alex é um pouco peculiar, porque o Alex gosta mesmo é da ultraviolência. Então ele sai à noite para vandalizar, para espancar pessoas, para brigar com outras gangues, para beber, para invadir casas, para cometer estupros e um monte de coisas terríveis nesse sentido. Um certo dia vai acontecer um desentendimento entre o Alex e um dos garotos da sua gangue, do seu grupo, e isso vai gerar um atrito entre os quatro, até porque o Alex se mostra muito superior em relação aos outros e ele, apesar de se colocar como líder do grupo, ele nunca foi escolhido exatamente como líder do grupo. Esses garotos vão ficar cismados com esse fato aí, com essa briga, e eles vão armar o quê? Vão armar uma cilada para Alex. E Alex vai cair nessa cilada bem direitinho, porque como toda pessoa que gosta de se provar, vai lá e faz a coisa sem pensar, não é mesmo? Acontece que nesse dia há uma invasão, e as consequências dessa invasão são muito graves para o Alex, que é pego em flagrante e enviado para a prisão. E é a partir disso, mais ou menos, nesse resuminho bem simplificado, que o livro começa a desenvolver alguns dos seus temas principais. Bom, gente, como eu já li Laranja Mecânica há alguns meses, eu resolvi fazer esse vídeo um pouquinho diferente. Ao invés de falar sobre pontos positivos e depois negativos, eu separei alguns tópicos da história para comentar com vocês aqui no meu caderno de anotações, e entre esses tópicos eu vou falar o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu acho que faltou, o que ficou a desejar para mim, e o que eu gostei muito também. Então, vai ser um vídeo meio misto, meio misturado, que eu vou tentar até fazer mais breve do que os últimos, e vou tentar compartilhar com vocês alguns dos meus sentimentos com essa leitura, sem entregar demais do Henrique. O primeiro tópico que eu separei para comentar com vocês é o mundo. Na verdade, é um futuro muito semelhante com o nosso, entre os clássicos distópicos e os livros distópicos contemporâneos e jovens, que eu já li até hoje. Esse foi o que eu achei com um contexto mais parecido com o que a gente vive atualmente, e esse, ao mesmo tempo que é um ponto positivo, é um ponto negativo. Porque eu esperei que, de alguma forma, a Laranja Mecânica me impactasse mais, principalmente porque ele é extremamente recomendado por muitos leitores. Só que esse livro, apesar de ter sido uma leitura muito boa, não foi um favorito, não foi excelente, não foi espetacular, não explodiu a minha cabeça. Verdade que eu já assisti o filme, eu quero, inclusive, rever mais uma vez para fazer um post no blog, mas eu não acho que tenha sido o filme que tenha interferido nisso. Eu sempre esperei alguma coisa desse livro, que quando eu comecei a ler e ao finalizar, eu não encontrei. Então, sabe, teve alguma coisa aí que faltou para eu realmente achar ele um favorito, para que ele realmente entrasse na minha lista de queridinhos da vida, mas é um livro muito bom ainda assim. E esse aspecto de ser parecido com o nosso contexto atual é um pouco assustador, mas dá para entender muita coisa que está acontecendo agora, que o autor imaginou nessa época, levando em conta a sociedade da sua época e as transformações que já estavam acontecendo então. Então, vale a pena ler o livro, porque dá para fazer muitas associações com coisas de agora, com essa história. Outro ponto que eu separei para comentar com vocês é sobre a prisão. Essa, basicamente, é a parte 2 do livro, depois que o Alex é preso. A gente vai conhecer um pouquinho, então, de como ele passou esses dias na prisão. E é na prisão também que ele descobre sobre um experimento que é capaz de transformar esse preso em poucos dias em um novo cidadão. Essa questão da prisão eu gostei porque não é uma prisão separada, ou seja, o Alex, mesmo adolescente, vai para uma prisão com pessoas adultas e numa época que volta e meia o tema da redução da maioridade penal vem à tona. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes para se observar no livro, porque, assim, tem até um momento que o Alex comenta que ainda bem que não tem nenhum abusador na sala dele, porque provavelmente, como ele é o mais jovem entre todos, ele seria o abusado. E ele comenta um pouco sobre a peculiaridade dessas pessoas, né? Pode ser que elas tenham cometido crimes terríveis, mas elas também têm as suas características positivas. E faz a gente pensar. Em nenhum momento da história eu fiquei com dúvidas sobre a responsabilidade do Alex. É óbvio que ele tem consciência que o que ele faz para se divertir é errado. Mas será que colocar ele numa prisão com adultos que já cometeram crimes e mais crimes hediondos é correto? Será que faz sentido? Será que é isso que a gente quer também, por exemplo, para o Brasil? Caso a redução da maioridade penal seja, enfim, um projeto, seja votado e seja confirmado mesmo? Então, eu acho que é um livro que a gente pode usar muito essa parte do Alex na prisão para pensar sobre essas condições. Sem dúvida, outro tópico que eu separei para comentar com vocês é a parte do experimento químico e psicológico que o Alex faz. experimento esse que os cientistas vendem aí como a grande revolução desse sistema porque ele será capaz de em poucos dias pegar aquele detento super perverso e colocar ele na sociedade de novo como uma nova pessoa. E está aí outro ponto muito interessante desse livro que eu também gostei. Primeiro porque há um tratamento psicológico e químico, é um conjunto dos dois. E em nenhum momento a cabeça do Alex muda. A verdadeira morte desse experimento fica mais por conta da parte química mesmo. E aí vem outra questão. Será que é eficaz? Porque, assim, o Alex continua tendo pensamentos de violência. Ele continua imaginando que quando ele sair da prisão ele vai fazer tudo aquilo que ele fazia antes. Talvez de forma mais consciente, talvez mais cuidadoso. Mas em nenhum momento ele deixa de ser a pessoa violenta que ele é. Acontece que o experimento traz, sim, um resultado. E esse resultado é a discussão final do livro. Para terminar, gente, porque eu acho que eu já falei demais sobre os outros tópicos, o final desse livro é um final que te deixa um pouco surpreso. Eu não digo no sentido de ele ser surpreendente, mas em como o Anthony Burgess finalizou e imaginou esses personagens. Então, alguns a gente vai reencontrá-la do início da história. O próprio Alex, a gente vai ter uma montanha-russa de sentimentos com ele, porque ao mesmo tempo que a gente entende que a atitude dele é condenável, a gente também pensa que será que o que ele está passando é certo? Será que, então, não é melhor deixar ele preso lá tantos anos para cumprir a pena dele, ao invés de impor certas condições e colocar ele nesse tratamento? E para finalizar, então, um quote do livro que eu separei aqui para comentar com vocês, que é uma conversa entre o Alex e o Capelão, e ele fala o seguinte. A questão é se uma técnica dessas pode realmente tornar um homem bom. A bondade vem de dentro, o meia-meia, cinco-cinco-trezentos e vinte e um. Bondade é algo que se escolhe. Quando um homem não pode escolher, ele deixa de ser um homem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Acho que ficou meio atrapalhado, né? E bem grande, mas tudo bem. Fazia tempo que eu não gravava sobre livro. Espero que vocês compartilhem comigo a experiência de vocês com Laranja Mecânica nos comentários. Quem já leu, me conta como foi. Quem não leu, me conta se quer ler, se tem coragem de ler, se não tem interesse de ler. E é isso. Deixa também uma outra sugestão de leitura, de vídeo que vocês gostariam de ver por aqui, tag, lista, enfim, até outro conteúdo mesmo que não seja relacionado a livros. É isso. E deve ter ficado uma escuridão porque eu comecei a gravar no final da tarde e eu, gente, tô me vendo aqui numa escuridão. Acho que no vídeo não tá tanto pelo que eu vi agora no espelho. Mas, enfim, é isso. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho